Bom dia! Já aqui no carro. Por quê? Porque estamos passeando, sim! Fala bom dia, meu bem. Bom dia. Olha, eu tô com uma trupa aqui, ó. Bom dia. A trupa do circo tá comigo. Hoje é dia 5 de setembro, sábado, o dia mais especial do ano, porque sim, é o meu aniversário, gente. E a pessoa mais especial do mundo nasceu no dia 5 de setembro, que sou eu. Estamos aqui parados no carro, tá? Sabe onde? Sabe onde? Eu vou mostrar pra vocês, porque eu vim cedo pra não pegar a muvuca. Deixa eu mostrar pra vocês onde eu tô. Olha onde eu tô, Brasil! Sim, gente! Eu vim aqui na Veste Casa. A minha casinha, né, gente? Eu não tenho como me desvincular da Veste Casa. E aí eu vim passear, vim ver as novidades, porque eu fico só curtindo, né? Pelo Instagram, pelo Face deles. Mas eu peguei e vim hoje aqui pra ver as novidades de pertinho, que são dessas, né? E aí já vim cedinho. A gente chegou aqui, é 8h30, né, Bem? E abre as 9h. Acabou de olhar aqui. Mas é bom, porque aí a gente já entra cedinho e não pega a muvuca. E quando a muvuca estiver chegando, a gente tá indo embora. Então, fica aqui comigo, que hoje vai acontecer muita coisa legal ainda. E depois eu vou mostrar as novidades pra vocês. Não vai ser um tour da loja, tá? Mas eu vou mostrar as novidades pra vocês daqui a pouquinho. Bom, pessoal, eu já entrei lá. Já fiz as minhas comprinhas. Fui levar o Arthurzinho no carro, que eu não quero que ele fique na muvuca. Fui muito rápida, muito sucinta. E agora eu vou voltar e vou filmar um pouquinho pra vocês. Mas assim, muito rápido, porque já tá enchendo. E eu não vim aqui pra ficar na muvuca, né? Mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês. E um dia, eu venho na semana só pra fazer o tour pra vocês, entendeu? Mas ó, vou mostrar um pouquinho das promoções. Ó, tem algumas taças e jarras, tá vendo, ó? Tem aquelas taças coloridas, inclusive, que tem até um vermelho. Que legal. Tá vendo, ó? Aí você tem a opção de comprar ou no clube, né? Que é um sistema novo aí da Veste Casa, que você paga 50 reais por ano. Aí você tem o direito de comprar com preço melhor. Ou Comprar no preço normal, né? Aí tem prato, gente. Não dá pra mostrar muito em detalhe. Porque já tem muita gente. Olha como tá enchendo, ó. E as pessoas estão enlouquecidas Pelos pratos, gente. Parece que vai acabar o mundo em pratos. Tá vendo, ó? Então assim, ó. Eu vou mostrar mais ou menos a faixa de preço pra vocês. Tá vendo, ó? 8,60 aí No clube, tá vendo, ó? E aí no varejo é o preço normal sem ser do clube. Eu particularmente acho que vale a pena fazer o clube. Porque você paga uma vez só por ano. 50 reais, né? E aí você pode utilizar sempre que você vim Com o preço normal, entendeu? Com o preço normal não. Com o preço mais barato. Ó. Vem, ó. Esses aqui tão na faixa de 14, ó. Olha que bonito esse, gente. Eu amei o azul que tinha ali, mas só tinha dois pratos. Aí eu acabei deixando. Mas aí quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês direitinho o que eu peguei. Ó. Eu achei lindo esse aqui, ó. Mas aí eu pego numa outra oportunidade. Porque é rapidinho, dá 500 reais, né, gente? Você piscou, deu 500 reais. Olha esse jogo de fato, que legal. Ó. Tá vendo? Um, cinco, quatro no clube. Eu vim atrás de uns pratos específicos que eu queria. Mas não tem mais. Veste casa é assim, gente. Anunciou, você já tem que vir logo. Se você demorar um pouquinho só, já era. Olha esses paninhos de limpeza. Que lindo, gente. De flamingo. Deixa eu ver quanto tá ele. Acho que vem três paninhos. Dois paninhos, tá vendo? Acho que é 10 reais. Minha mãe pegou dois. Tá vendo, ó. A média de preço, tá, gente? Então, assim, tem uma variedade imensa de pratos, né? E dá pra você escolher o que você mais se adapta. Tá vendo, ó. Esses de churrasco. Tá vendo, ó. Hambúrguer. Olha o preço. Tá vendo? E tá enchendo, gente. Tá enchendo, enchendo. Olha que legal essas sopeiras. Eu comprei uma esses dias de... Tipo cristal. Nem mostrei pra vocês, mas depois eu mostro. Ó o preço. Olha que lindo esse, gente. Tempo da minha avó isso aqui, hein. Ó. Tá vendo? Vocês vão gostar dos modelos que eu peguei, gente. Eu fui bem sucinta na escolha, tá? E eu só fiquei por aqui mesmo. Eu nem fui muito lá no setor de lençóis, as coisas, porque eu já tenho bastante, né? Olha só. Olha que lindo esses aqui de sobremesa, ó. Quem gosta de mesa posta, dá pra fazer várias composições aqui, gente. Não precisa fazer a louca, né? Comprar tudo de uma vez. Você vem, compra dois joguinhos, paga, volta outro dia. Então, mesa posta é algo que você vai construindo ao longo do tempo. A não ser que você tenha dinheiro, seja multimilionária e você vem aqui e compra arrores. Não é o meu caso, né? Eu peguei alguns. Aí depois eu volto, compro mais. E assim, entendeu? Olha que bonito esse. Olha esses aqui. Mas são pratos fundos, né? Geralmente a composição da mesa posta é feita com prato raso. O prato fundo ele é mais específico, né? Quando você vai servir um caldo, uma sopa específica. Então aí você tem que adotar o prato fundo. Então assim, tem muito mais opções bonitas de prato fundo. E muito mais variedade. Só que em compensação, Se você vai comprar com a finalidade que nem eu quero comprar, Não compensa. Entendeu? Porque eu quero pra fazer a mesa posta. Mas pro dia a dia você pode comprar normalmente, entendeu? Achei lindo esse faqueiro aqui, gente. Maravilhoso, né? Tem dele ali na frente. Só que ele é 500 e pouco. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembrando, gente, que isso não é um tour da Veste Casa, tá? Não briguem comigo. Ai, você não mostrou, não mostrou. Não dá. Ó. Ó o prato dele, gente. Ó. Lindo, né? Ó, tem açuqueiras também. Olha que lindo. Muita opção linda, né? Bom, gente, eu vou embora. Que tá enchendo demais. Tem os quadros, ó. E aí, depois, outro dia, eu volto pra fazer um tour pra vocês de novo, tá? Mas já tem tour aqui no canal da Veste Casa. Só acompanhar. Chegamos! Ih! Quem acordou? É, tava dormindo no carro com a boca aberta. Cai pro chão, gente, ó. Vem aí, meu amor. Tudo? Ih, mamãe, tá quase andando. Chegamos, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas comprinhas e o meu presente de aniversário, né? Que eu ganhei da minha mãe lá na Veste Casa. E também vou mostrar que eu fui surpreendida hoje de manhã, gente. Olha isso. Ó. Primeiro de tudo. Eu fui realmente com a intenção de comprar prato, gente. Ai, esqueci. Filha, onde minha mamãe colocou a caixinha de taça? Põe aqui pra mamãe. Peraí, gente, que eu esqueci uma coisa importante. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. Eu fui na Veste Casa com a intenção mesmo de comprar prato, gente. Porque vocês sabem que eu trabalho com mesa posta. Eu gosto de mesa posta. Mesa posta está no meu sangue. Então, assim, eu gosto de mesa posta e cama posta. Mas, como cama posta, eu tenho bastante coisa, graças a Deus. E mesa também. Mas eu queria dar uma renovada nos pratos. E aí, eu fui lá em busca de pratos diferentes, tá? Lá, como vocês viram, tem uma infinidade de pratos em edificar louco. Porém, que assim, né, gente? Eu sempre compro jogos múltiplos de quatro, seis ou oito. Eu posso falar, criatura? E aí, se você crie em cada prato lá, o mais barato, tipo esse, é dez e pouco no clube. Então, se você crie aqui, tem seis pratos, já dá sessenta reais. Então, não dá pra você comprar um monte de pratos, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse. Esse aqui, minha mãe me deu de presente. Eu não tinha pratos brancos básicos, assim, bonitos. Então, ela falou assim, que ia me dar esses de presente. Então, esse aqui eu ganhei de aniversário da minha mãe. Achei lindíssimo, chiquérrimo, gente. E cada um desse lá no clube, tava treze e pouco. Quatorze reais. Cada um desse. Lindão, né? Aí, eu peguei esses aqui, ó, que é já pensando no fim do ano, né? Nas mesas de Natal. Achei ele maravilhoso. E olha que composição incrível. Eu me arrependi, porque eu peguei só quatro desses. E esse aqui, eu peguei seis. Então, assim, nem vou dizer que vou voltar lá, porque é muito longe, né? Mas, enfim, dá pra montar alguma mesa. Aí, peguei, né, seis desse aqui, já pensando no final do ano. Aí, peguei quatro desse aqui. Eu queria o de jantar também, só que eu só achei dois lá perdidos. E aí, eu queria quatro, ou seis, ou oito. Mas não tinha, só tinha dois. E aí, eu peguei só o de sobremesa. Que aí, dá pra fazer com uma composição com outros tipos de xícaras, né? Dá pra compor com xícara branca, a própria xícara azul. Dá pra fazer um composê bem legal, né? Aqui. Então, eu peguei só esses. E foram quatro também. Esse foi doze e pouco cada um. Aí, peguei esses verdes. Eu já tenho o prato verde, mas eu achei esse incrível, gente. Achei ele maravilhoso. Super temático, né? Dá pra fazer várias mesas, compor várias mesas. Inclusive, a do Natal, ó. Olha que legal. E aí, eu peguei esse aqui. Eu achei lindo. E esse também foi cerca de quatorze reais cada um. No clube, tá, gente? Clube Veste Casa é aquele que você faz de fidelidade. Paga uma mensalidade anual e tal. Que nem Santos Clube. Então, fica bem mais barato o valor. E peguei esse aqui também, de dente de leão. Achei maravilhoso. Maravilhindo. Incrível. Achei esse prato maravilhoso. Tinha pratos lá, mais elaborados. Mas, não sei. Sabe quando você olha pra um prato e você... Eu e a Karina adoram achar esse trocinho na rua, gente. E soprar. Enfim, tem todo um significado. E eu mostrei pra ela e falei, ó. Nosso prato. Olha que lindo, gente. E aqui também dá pra fazer várias composições, né? Tanto com branco, tanto com verde-água. Um verde mais escuro. Taça preta. Então, assim. Quando eu compro os pratos, eu já vou pensando nas composições que eu vou fazer. Então, não é, assim, meio que comprada aleatória, não. A não ser que eu goste muito. Mas, nesse caso, eu realmente já fui, assim, pensando. A única coisa que eu me arrependo muito é de não ter pego mais dois desses. Porque já me deu, tipo, uma super ideia pra uma mesa de Natal. Mas, enfim. Vai sair alguma mesa aí, né? Provavelmente com esses quatro mesmo. E comprei também esse jogo de taça. Que tinha nesse tom. E no tom de azul clarinho. Mas azul não precisa, porque eu acho que, se eu não me engano, eu tenho já dois jogos azuis. Um claro e um escuro. E aí, eu peguei essa, porque, assim, dependendo do prato que você utilizar, ela é... Dá pra utilizar em duas funções. Se você colocar uma mesa vermelha, ele parece ser uma taça vermelha. Ele não, ela. Parece ser uma taça vermelha. E se você colocar um prato rosa, ele lembra bem um pink. Então, vai dar pra usar pras duas coisas, né? Porque eu já tenho taça vermelha, mas é um vermelho bem fechado. Então, é bem vermelha mesmo. Então, eu achei que essa aqui ficou bem meio termo, né? Então, dependendo do prato que eu usar, eu posso usar ela tanto com vermelho, tanto com o prato puxando pro pink e pro rosa. E achei bem legal e valeu super a pena. Então, foram esses os pratos que eu comprei lá. Que nem eu falei pra vocês, eu não mostrei muito, porque tava muito cheio, gente. Não é pra gente ficar passeando, fazendo hora na rua, não. Eu fui realmente porque eu tinha intenção. Era o meu dia, né? Eu escolhi um lugar pra ir passear e foi lá que eu quis ir, porque eu já queria os pratos. Então, por isso que foi muito rápido, muito cinto. E eu prometi pra vocês que eu vou fazer um tour lá. E assim que der, eu vou fazer sim um tour bem atualizado, mostrando tudo no detalhe pra vocês, tá bom? Aproveitei que eu tava lá, peguei esses dois travesseiros de matelacê. Bem fofinho, ó. Bem assim, né? Na verdade, ele é bem durinho, quadradinho. Pra fazer cama mesmo, eu peguei ele, né? Porque o de uso do dia a dia, a gente já tem o nosso, que já tem a nossa marca da cabeça. Já tá, já habituado. Então, eu só peguei esses dois. Foram R$10,00 cada um também, no valor do clube. E foi isso que eu comprei ele na Veste Casa. Minha mãe também comprou o travesseiro, comprou uns tapetinhos, umas besterex. Mas foi isso, foi pra isso que eu fui lá. E eu tô muito feliz e muito grata a Deus por essa oportunidade. Porque eu consegui voltar exatamente como eu queria. Né? Com os pratos diferentes, com variação e o cu que tá causando ali no quintal. E é isso. Agora, não menos importante, eu queria compartilhar com vocês algo muito importante, gente. O senhor Clayton, Caio, Karina e Arthur me surpreenderam hoje de manhã. Aqui em casa, a gente dá presente assim, super combinadinho. Então, o que você tá precisando? Ah, eu tô precisando, sei lá, de um celular. Tô precisando de uma calça, tô precisando de um terno. Enfim, a gente compra presente aqui em casa de acordo com o que o outro quer. Né? Então, a gente vai conversando antes, a pessoa escolhe e compra. Então, a gente nunca surpreende muito assim, não, com os presentes. E o Clayton, ele não gosta de me dar coisa de casa, porque ele acha que não faz o mesmo efeito. E eu já amo, né? E aí, ele falou, ó, não vou te dar nada de casa. Eu falei, mas eu não quero bolsa, eu não quero sapato, eu não quero perfume, eu não quero nada, porque eu já tenho e tal. E aí, a gente chegou à conclusão de que eu ia comprar umas roupas. Então, eu realmente comprei umas roupas novas e tal. E tava tudo certo pra mim, tudo lindo, né? Perfeito. Quando foi hoje de manhã, ele simplesmente, ele com as crianças, me surpreendeu. Ele comprou esse chocolate maravilhoso, que tá com uma cara incrível, que eu tô louca pra abrir essa caixinha. Sabe quando você olha pro negócio d'água na boca? Tô louca pra abrir. Eu falei que eu não vou dar pra ninguém, é só minha, minha, eu vou esconder. Tá, Karina? Vou guardar no meu esconderijo secreto, que só eu vou saber, viu? E aí, não só isso, gente. Ele realmente me conhece. Eu falei pra ele hoje que meu marido, ele é que nem vinho. Cada dia que passa, ele tá ficando melhor. E realmente, ele realmente me conhece. Por mais que eu não quisesse ganhar nada pra mim, ele sabia que tinha uma coisa que tinha lançado, que eu queria muito, mas assim, não ia comprar, né? Agora, por enquanto. E ele comprou, gente. Ele me comprou o Lily Novo. Sim, eu adoro essa linha do Lily Essence. Eu tenho todos, né? Diga-se de passagem. E esse aqui, ó, que é o Absolu, eu não tinha ainda. E ele comprou, vocês acreditam? Que ele me surpreendeu hoje de manhã com esse perfume. Eu fiquei encantada, gente. O cheiro dele é muito, muito, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, ele me deu o perfume, né? Que esse perfume da Boticário, se você não conhece, ele é uma linha de perfume mesmo. Ele não é colônia. Ele é muito bom. Você passa de manhã, a tarde ainda tá perfumada. E veio também dois sabonetes da mesma fragrância. Eu fiquei super encantada. Não pelo perfume em si, pelo objeto, mas pela atitude, né? Eu acho que o que transforma a vida, até de um casal, gente, é a atitude, né? Nós já tínhamos feito o nosso combinadinho, né? Eu já tinha comprado as roupas que eu queria. Ainda fui, comprei de duas vezes. Fui numa vez, comprei. Depois eu fui lá, comprei mais. Mas, assim, ele me surpreendeu com as crianças. Eu fiquei muito feliz e muito grata. E ele sabia exatamente como me surpreender. Mesmo sabendo que eu não queria ganhar um perfume, mas ele sabia exatamente o perfume que faria a diferença. Eu falei assim, não, esse realmente valeu a pena ganhar, que é o Lili, que eu não tinha ainda. E eu fiquei muito feliz. A Karina também fez uma cartinha pra mim, muito linda. Com várias coisinhas. Eu fiz um negocinho aqui, anti-estresse. Eu falei pra ela que esse negócio aqui não vai durar uma semana. De apertar, de tirar estresse. Aí fez uma cartinha, ó. A Karina, ela é toda carinhosinha, assim, ó. Um livrinho. Olha isso. Ela me desenhou aqui, ó. Tá vendo, ó? Mamãe, você é minha rainha. Olha isso, gente. Não tem nem o que falar, né? Aí toda veio com uma tesoura aqui pra eu cortar no lugar certo. Tá vendo? Ela fez as marquinhas. Tudo personalité, entendeu? E por último, mas não menos importante. Eu ganhei. Eu mostrei até nos stories ontem, na hora que ela chegou. Eu tava ali esperando ela. Eu falei, ah, vou passar na sua casa. Eu falei, ah, vou fazer um bolo. E aí a minha amiga chegou com esses pratos. Eles parecem ser pretos, mas assim, ele é meio que holográfico, sabe? Tipo, quando tem hora que você olha, parece que ele é meio azul carbono. Aí tem hora que você olha, ele parece preto. A gente saiu junto esses dias. E a gente foi numa loja. E eu amei esses pratos. Eu amei de paixão quando eu vi. Achei incrível. E fiquei lá olhando, olhando, olhando. Só que aí eu vi um outro objeto, uma sopeira linda, tipo de cristal, que eu quis muito. E eu fiquei na dúvida. Eu falei, meu Deus, ou eu levo o prato e eu levo a sopeira. Não dá pra levar os dois no mesmo, né? Na mesma hora. Aí eu falei, ah, tudo bem. Depois eu pego o prato. E fui embora. E levei a minha sopeira feliz e contente. Tava super feliz. E aí ontem ela foi lá na loja de manhã, cedinho. E comprou os pratos pra mim. Ela comprou quatro pratos. E a amiga de verdade é aquele que sabe exatamente o que você quer ganhar, né? Assim como foi no presente do Cleiton, que ele sabia exatamente o que eu queria. Foi nesse presente da minha amiga. E eu tô muito feliz, muito grata a Deus por este dia. E o dia nem começou ainda, né, gente? Agora nós vamos almoçar. E mais tarde ainda vai ter muita novidade. Mas foi isso. Ó o ser humaninho, ele querendo andar. Que eu trouxe lá da vez de casa. E este ser incrível me deu os meus pratos. Né? Maravilhosa. Essa aqui é minha companheira, gente. Essa aqui é minha companheira. De todas as horas da vida. Não pode... Todo lugar que eu tô, ela tá comigo. E se eu for embora um dia pujar a pau pra China? O que tu vai fazer? Vou junto. Ela tá comigo. Sempre vai ter um cantinho pra ela na minha casa. Sempre, sempre. E é isso. Agora nós vamos almoçar. Né? Vou tomar um banho. Vamos almoçar. E mais tarde tem mais. Fica aqui com a gente. Já se inscreve. Já deixa o like do amor. Acompanha no Instagram. Fica aqui com a gente. Você pisca e eu volto. O que? A noite, né? Porque eu fui descansar. Fui descansar a cutes. E eu estou fazendo o quê? Uma mesinha. Porque eu vou receber a minha amiga. Sabe aquela minha amiga dos pratos? Aquela minha amiga que sempre tá comigo? Sim. Vou recebê-la na minha casa. E nós vamos fazer o quê? Um hot dog. Tá vendo? Ó. Vamos fazer um cachorro quente. Já tá tudo montado aqui pra, né? Vou colocar salsicha aqui. O purê aqui. Batata palha. Os pães. Vai chegar um bolo da Nath e alguns salgados. Aí eu vou colocar ali. E alguns docinhos que eu vou colocar aqui. Não quis fazer mesa. Nada diferente, gente. Porque não é nada de recepção nem nada. É só uma amiga mesmo que vai vir. E a gente vai comer. Vai conversar. Vai dar risada. Isso que importa, né? Assim que chegar o bolo da Nath, eu mostro pra vocês. Porque deve ter ficado lindo, né? Eu não sei. Foi combinação dela e do Cleito. E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Pronto! É, Edu! O bolo chegou. Olha que lindo o bolo da Nath, gente. Olha que incrível. Olha isso, gente. Ela foi muito certeira, né? Olha que lindo. Vou deixar o Instagram dela aí. Ela mandou também salgados. E docinhos! Aí eu fiz aqui no hot dog que eu tinha mostrado pra vocês. E agora nós vamos comer. Comer, comer, comer. Que é o melhor para poder crescer, não é verdade? Boa tarde! Estou aqui num outro dia, né? No domingo, gente. Ontem eu tava muito cansada. E aí depois eu fui organizar tudo, né? Falei, ah, quer saber? Amanhã eu volto com elas. E já tô aqui com a minha mesa posta de hoje, né? Hoje é domingo, almoço especial. E eu queria muito fazer uma mesa já pra usar os pratos que eu ganhei da minha amiga. Olha que lindo, gente. E aí eu já aproveitei, né? Que eu também recebi esses dias essa roupa de mesa lá do ateliê da Luciane Nóbrega. Eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Gente, é muito legal. Se você curte mesa posta, se vocês gostam de ver essas ideias e tal, segui lá no Instagram. Porque é lá que geralmente eu posto as fotos das mesas, posto os réus, posto tudo lá. Então fica mais fácil pra vocês verem tudo no detalhe. Então eu vou sempre deixar aqui na tela. Você sabe que eu sempre deixo aqui na tela. Então segue lá pra poder ver como que eu sempre faço essas mesas, o que eu uso e tal. Então eu usei as roupas de mesa lá da Luciane. Olha que lindo, gente. Aquele suplazinho de MDF. Olha esse guardanapo que lindo de poá. O porta guardanapo fui eu que fiz. Tá? Olha que lindo, ó. E aí depois eu mostro pra vocês como que eu faço. E é isso. Usei as taças pretas. Usei as taças pretas. Aí coloquei ali a jarra, né? Que eu vou colocar um suco. E qual será o cardápio de hoje? Cara, o que você fez pro almoço? Vocês não reclamem comigo, hein? Ó. Eu fiz um delicioso macarrão com salsicha. Claro. Sobrou salsicha antes do hot dog que a gente fez. E aí eu falei, ah, eu já não tô afim de cozinhar não. E aí eu fiz o macarrão com salsicha, olha. Tá tão cheiroso, gente. Aí eu coloquei aqui tampadinho. Pra ele não perder temperatura enquanto eu mostro pra vocês. E é isso que a gente vai almoçar hoje. E a sobremesa vai ser o resto do bolo de ontem que sobrou também. E é isso, gente. É isso que a vida tem de melhor, né? Eu fiz essa mesa linda, 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 linda pra minha família. Nós vamos almoçar agora. Convido vocês a almoçar com a gente. E mais tarde eu apareço pra vocês, gente. Porque eu estou verdadeiramente a cara da derrota. Do jeito que eu acordei, eu só tomei um banho, coloquei um vestido. E só enrolei o cabelo pra cima. Não vou nem aparecer pra vocês não se assustarem, tá bom? Então, bora almoçar. Meus amores, é terça-feira e eu estou querendo aqui encerrar esse vídeo. Porque foi um final de semana prolongado. Final de semana do meu aniversário. Então, assim, quando eu fui editar o vídeo eu percebi que eu não tinha feito a finalização. Não tinha voltado com vocês. Porque domingo, final do domingo a gente tirou pra descansar, né? A noite eu fui pra igreja. Na segunda-feira foi feriado. De manhã eu editei vídeo, né? Só fiquei aqui só editando vídeo a manhã inteira. E a tarde, gente, a gente deu um banho no Arthur e o menino desmaiou. Foi acordar às 6 horas da tarde. O que a gente fez? Dormiu também, né? Porque somos desse, né? A criança dorme ou a gente limpa a casa ou a gente dorme também. Mas é isso. Eu vim encerrar esse vídeo com vocês. Agradecer todas as felicitações de aniversário. Vocês são maravilhosos. Vocês são um presente de Deus pra mim e pra minha família. Que eu não poderia deixar jamais de agradecer vocês. E eu vou finalizando esse vídeo. Ficou um pouco meio picadinho, né? Um pouco de sábado, um pouco de domingo, um pouco de terça. Mas tá valendo. Foi conseguir compartilhar com vocês. Consegui levar vocês comigo lá na Veste Casa. Lembrando, gente, que não foi um tour, tá? Eu tô muito tentada a fazer um tour lá pra vocês. Mas a Veste Casa é uma loja que enche muito. É uma loja que tem muito fluxo de pessoas. Então fica um pouco mais difícil ir lá, fazer um trabalho. Me colocar em risco, né? Pra poder apresentar pra vocês as novidades deles. Mas logo em breve eu vou ver se eu pego um dia de semana. E vou lá e faço um tour bem completo pra vocês. Do jeitinho que eu gosto de fazer. Do jeitinho que eu gosto de mostrar, tá bom? E é isso. Acompanha lá no Instagram pra vocês não perderem as mesas que eu vou fazer com aqueles pratos. O prato que eu ganhei, né? Que eu já usei aqui. Mas o prato que eu ganhei da minha mãe. E os pratos que eu comprei. Acompanha lá pra vocês não perderem as mesas postas, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Estamos indo rumo a 100 mil inscritos neste canal. E também estamos indo rumo a 100 mil seguidores lá no Instagram. Então acompanha lá também, tá bom? Deixa o like do amor que é muito importante pro YouTube saber que vocês estão gostando do conteúdo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.